Vocês acompanharam o pronunciamento do presidente da república na noite de ontem referente à crise do coronavírus. O que nós assistimos? Primeiro, o presidente criticando a imprensa. Segundo, criticando a ousadia e a iniciativa de governadores que tomaram medidas de proteção do seu povo, como aqui em Santa Catarina, com o decreto do governador protegendo o povo de Santa Catarina e por isso que temos um dos estados com menos casos de coronavírus. E terceiro, o presidente relativizou a importância de proteção e do povo todo se cuidar diante do coronavírus, chamando novamente de gripezinha. Essa gripezinha está matando milhares de italianos, milhares de pessoas no mundo inteiro e no Brasil mais de 30 já morreram em função do coronavírus. Por isso, é lamentável assistir um presidente da república, que deveria ser o protagonista, o líder maior, para construir e articular nacionalmente uma política de enfrentamento ao coronavírus, é alguém que critica os outros e não assume a sua própria responsabilidade. Está perdendo qualquer autoridade moral, está perdendo qualquer autoridade política, está perdendo qualquer autoridade legal e de gestão de gerir um país como o Brasil. Por isso, os que apoiaram Bolsonaro são em grande parte responsáveis pelo que nós estamos assistindo hoje no país. Precisamos fazer autocrítica e construir um outro rumo, porque o outro Brasil é possível, o outro Brasil é necessário.